Hoje o assunto é Ferrari Testarossa aqui no canal, tenho que mostrar para vocês essa última Ferrari que veio aqui para a minha coleção e vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre a Ferrari Testarossa dentro da Hot Wheels Bayline. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Nos últimos tempos eu adquiri algumas Ferraris, eu estava destirando os meus recursos mais para trazer novidades da coleção e a gente vai deixando um pouco os recursos de lado para aquelas miniaturas que são do coração, aqueles focos principais que são as Ferraris, que hoje você só consegue adquirir elas através de luz e muito pouco delas em blister, porque as Ferraris, para quem não sabe, foi parado de ser comercializada desde 2014 pela Hot Wheels. A licença, o contrato entre a Hot Wheels e a Ferrari cessou lá em 2014 por questões mútuas entre a Ferrari. E o interesse da Hot Wheels não foi renovado, tem muitos rumores nisso aí. Então a Ferrari Testarossa, o pessoal fala aqui Testarossa, mas é Testarossa, ela é uma Ferrari que apareceu em 84 e foi fabricada até 81, até 91 aliás, de 84 a 91. Esta aqui é uma Ferrari de lançamento que foi lançada em 87 na Hot Wheels, ela é a de estreia da Testarossa na Hot Wheels. Ela foi feita por Larry Wult e ela foi lançada de 87 e fabricada até 98, que é a última versão da Testarossa dentro da Hot Wheels. Para nossas amantes aí de Ferrari, para a nossa tristeza parou de ser fabricada. Então era um cast que eu queria muito. Esta aqui de lançamento, eu não consegui adquirir ainda uma que veio aí como no blister, isso é muito difícil de conseguir. A Testarossa, para quem não sabe, ela tem um motor de 4.9 litros com V12, ela pega 390 cavalos de potência. E uma particularidade muito interessante da Testarossa é que ela foi feita, o desenho inicial foi feito pelo estúdio Pininfarina. Exatamente aquele da Pininfarina Batista, lá da Itália, que hoje é uma fábrica de carros também que fabrica, ela na época fez o desenho da Testarossa. A Ferrari Testarossa também teve ali, depois dela, no mesmo época, na verdade, em 84, foi lançada a Ferrari 288 GTO, que é essa aqui que eu acho muito linda, muito bacana. Uma das exemplares Hot Wheels de Ferrari mais bonitos que temos, eu já mostrei várias vezes para vocês. E logo depois, então, da 288, veio a Ferrari F40, que eu também já mostrei para vocês. É esse cast aqui, então aí dá para comparar as duas, né? A Testarossa, ela tem um jeito ali muito parecido com a 288, e aqui a Ferrari F40, elas estão na mesma proporção, assim, digamos, na mesma escala. São bem, bem parecidas, lembram bastante aí, bastante aí, uma e outra. E aí, depois da Ferrari F40, nós tivemos ali a Ferrari Enzo, com o modelo aqui, eu estou botando a Ferrari Enzo FXX, VXX, que é essa daqui preparada para a Racer, da Ferrari, que veio logo depois da Ferrari F40, que veio junto com a Enzo. E depois nós tivemos ali, recentemente, eu adquiri essa aqui, que mostrei para vocês, que é a Ferrari F50 também. Todas elas estão aqui porque lembram muito o estilo, né, Ferrari? Você bate o olho, todas elas têm, assim, um certo estilo que mantém de uma para a outra. Então, eu tinha mostrado para vocês como a F50 é praticamente só uma atualização da F40, né? Ela foi botada um ar mais moderno de uma para a outra, mas são muito semelhantes. Dá a impressão que é menor, um pouquinho, pouquinha coisa menor do que as gigantes que tinham antes, que era a F40 e a Testarossa, que eu mostrei aqui para vocês. Então, passando um pouquinho para vocês aí de Ferrari, falar sobre Ferrari tem assunto, muito assunto. Essa aqui está com esse tipo de roda aqui, que é o Aerodisc, que veio na época. Eu não gosto muito dessas rodas, mas foi a roda de lançamento bem da época dos anos 80, por 80, ali em 87, até os anos 90, começou a aparecer essa Aerodisc, que aí, então, ela veio o lançamento com a Aerodisc. Deveria vir com aquela tradicional igual desta aqui, que... Essas rodas aqui com cinco eixos aqui, que veio aqui na F40, na F50, porque essas rodas aqui, para quem não sabe, foi criada justamente para fazer par aí com as Ferraris, que tinham esse tipo de roda em formato de estrela, né? Então, é bem tradicional essas rodas ali, em formato de estrela. Até as duas, a F40, quanto a F, a Testarossa, tem ali as rodas Aerodisc, que eu não gosto muito, como eu falei para vocês. Então, está aí para vocês um pouquinho de Ferrari, mais uma para coleção, mais um objetivo de coleção, vamos dizer assim, porque eu sempre quis ter ali uma Ferrari Testarossa do lançamento, veja bem, do lançamento, aquela que foi no Frist Edition, a primeira delas a ser lançada, que é essa aqui, um modelo lançado lá em 87, construída por Larry Wood, que foi o designer aí desses tempos ali, assim como essa F40 e essa aqui, que é a Ferrari 288 GTO e as demais. Eu sempre procuro ter aquela do lançamento, que fica mais divertido aí para a coleção. Deixa aí nos comentários, o que você acha das Ferraris? Tem uma Testarossa dentro da coleção? Tem uma no Blister? Se tem ainda no Blister de 87, olha, aguarda, porque ela vale bastante, hein? Deixa aí nos comentários. Você que me assistiu até aqui e ainda não está inscrito, gosta de Ferrari, gosta de Hot Wheels, se inscreva no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Aquele like sempre para dar reforçada. Vou deixar mais um videozinho aqui para quem tiver um tempinho falando sobre Ferrari. Quem puder assistir, dá uma olhadinha. Valeu, até a próxima.